Fala aí galera, Wagner Kloruska, o Bardo, começando mais uma aula e hoje eu vou ensinar vocês a tocar When I'm 64 dos Beatles. Aliás, o que vocês vão estar fazendo quando vocês tiverem 64 anos de idade? Deixa aí nos comentários o que você está fazendo, certeza que eu vou estar tocando banjo numa varanda e eu já sei como que eu vou ser mais ou menos por causa do FaceApp que vocês viram aí na thumbnail do vídeo. Acompanhe aí a aula! Acompanhe aí! Acompanhe aí! Amém. Amém. É isso aí, eu vou tocar um pouco mais devagar cada uma das partes pra vocês verem como é que é. É bom dizer que essa música é um ragtime, é uma música bem legal dos Beatles aí, e ela é bem sincopada, sabe? Então, quando você vai tocar os rolls, eu faço bastante o alternating thumb, né? Aí ele pede que você dê uma sincopada, que é uma sincopada. Parece que você toca uma nota que demora um pouco mais e outra que demora um pouco menos, né? É diferente fazer o... Então, ela tem que ter essa jogadinha pra tá total ideia da música, né? Então, ela tem que ter essa jogadinha, né? Então, ela tem que ter essa jogadinha, né? E aqui pra dar esse efeito, eu toco a primeira corda aqui, depois da ponte, né? E aí vem a parte do sol, né? E aí? E aí? Essa parte aqui é bem legal, tá vendo? Você tem que treinar bastante o melódico style pra pegar essa parte com facilidade, porque eu troco bastante aqui os dedos, né? Esses dois dedos sobem pras cordas de cima E aí o final é igual ao começo Outra frase que eu acho super legal ali na parte do solo é essa daqui Uma parte de corte super legal que acontece duas vezes é essa parte aqui Primeiro que eu dou essa puxadinha nesses acordezinhos aqui, né? Tem que dar uma treinadinha essa caidinha E aí na parte do solo vira isso aqui É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever aqui no canal Toda semana eu tô lançando vídeo novo E há uns dias atrás aí deixaram algumas perguntas Perguntando de capo de quinta corda Eu vou tentar colocar na minha loja em breve Pelo menos as spikes vão estar disponíveis lá, tá? Já tem acordamento lá disponível É só acessar o link aí embaixo Continue me acompanhando no Facebook e no Instagram E fala pros seus amigos aí que querem tocar banjo Querem conhecer mais sobre esse instrumento Divulga, compartilha aí A gente se vê na próxima, valeu!